Solinho da Maldadeira Arrochim, velho Isso é Henrique Ibatês Com essa música aqui, gordinho Não tem cidadão que não vim, velho Essa é top de baixo Não sei o que que eu faço sem o seu amor Meu bem estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta E muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez, eu não posso mais lembrar E meu coração tá em pedaços E sai em pedaços Volta amor E volte amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão Volte amor Eu sinto a falta Eu sinto a falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tira esse gordinho Que tá caindo no chão Que tá caindo no chão Não sei o que que eu faço Não sei o que que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho Eu bem estou sozinho, preciso de você Eu bem estou sozinho, preciso de você Como você pode me dar o seu amor Como você pode me dar o seu amor E pode até brigar comigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão E volte amor Eu sinto a falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração E volte amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe Nessa solidão E vem Igual te amor Eu sinto a falta dos seus beijos E vem matar o meu desejo Tira essa dor De dentro do meu coração Quem vive de orgulho Morre de saudade Mais ou menos assim Mais ou menos assim E Henrique Quero saber se você Já consegui esquecer Sua paixão proibida Mateus Mateus Não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida E Henrique Eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Mateus Mateus Estou no beijo sem saída Estou com raiva na vida Amando a pessoa errada E o que? Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasas Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Arrocha e bebe Isso é Henrique e Mateus Mateus Quero saber de você Se você conseguir esquecer Sua paixão proibida E Henrique Não fale dessa mulher Porque ela ainda é O grande amor da minha vida Mateus Eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua Não vai ajudar em nada Henrique Estou num beijo sem saída Estou com raiva na vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasas Se alguém te perguntar Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Ei, 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 ei Que cantinha é essa meu parceiro Mateus? Essa dói no chico Essa é top Essa é top demais Vou até tomar dose aqui Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa a vida relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela e nem liga o som Diz que não tem nada bom E essa disfarça é você Ela se esqueceu Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Diz isso que pude E de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o fã Ainda te amo Você se esqueceu Você se esqueceu Se sou eu que te incomoda Se sou eu que te incomodo Não estou aguentando Não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra perceber o fã Ainda te amo Pra apaixonar os corações Pra comer água Isso é Henrique Matheus Isso é Henrique Matheus Simbora meu gordo Pai Baby Baby I Love you Ah baby It's just all But you crave Simbora sim Maybe I'm free, I'm free, but it's good to melt your head If I mean to feel second best, well I'm sorry I was bland You're always on my mind You're always on my mind Sei que eu estive ausente Quando precisou de mim Eu fui tão inconsequente Insensível te perdi assim Hoje estou consciente que errei Todo mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me I just feel, I just smile Dá pra mim Uma chance de poder te compensar I just feel, I just love you I just feel, I just feel, I just love you Tente ao menos perdoar Real love is on my mind Real love is on my mind Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Chega machuca Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor A sombra de um amor Que já brilhou demais Com vocês Você foi pra mim A coisa mais bonita Que me aconteceu Não pude imaginar o sonho Não pude imaginar o sonho Que me deu E quando a insegurança Me deixou a Deus Amei Amei o verbo passado Passou, bebê Amei Você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer Porque ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Mas eu fui fiel Você foi fiel, gordinho Tu vai passar Passou, bebê Passou, passou Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Você vai dormir a ordem, gordinho, hoje E hoje E hoje eu vou dormir Na rua Amei E no brilho de uma pedra falsa Veio amor a quem não merecia E eu pensei que era uma joia Era a bijuteria E na mentira das palavras doces E calor no seu olhar tão frio E na beleza do seu corpo escorre E um coração vazio E um coração vazio Eu quis te oferecer Eu quis te oferecer Porque ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui Fui O verbo Passar Passou, bebê Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Preciso te esquecer E na mentira E na mentira das palavras doces E calor no seu olhar tão frio E na beleza do seu corpo escorre E na mentira das palavras doces E na mentira das palavras doces E na mentira das palavras doces Será que você Será que você Me gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Boa, doce, mentira Oh, baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você Pensa o amor É do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Assim E jamais Dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim 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 morrer de amor Vem no sentimento Vem no sentimento Simbora beber E apaixonar o povo meu gordinho Eu não quero tocar em você, oh, baby Vem no sentimento Vem no sentimento Adeus Já não É mais A grande surpresa Viver Viver Assim Viver Simbora beber Amigo 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 Eu também estou Eu também estou assim Quem me jurou um dia Amor sem fim Também mentiu Me fez uma maldade Oh, mulher ruim Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixados na saudade E amigo Vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos é mesmo comemorar Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo A tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Ah, bebê Isso é Henrique e Mateus Amor sem fim Amor sem fim Na cama Na cama um vazio Meu coração Que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu O que aconteceu Pra você agir assim Se eu te fiz algo errado Se eu te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar Alô, fofã O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Bora meu rir Apaixão no povo Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo De viver E seu menino e seu amor É o que me faz crescer Que eu me entrego Que eu me entrego Corpo e alma Pra você Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem respostas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir E você é o meu desejo E você é o meu desejo De viver Sou menino e seu amor É o que me faz crescer E me entrego o corpo E a alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar 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 Tenho aqui e tento não lembrar Mas na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por falta de você E viva aquele amor que diz na letra da canção Mas rimar a dor de machucar meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música que o rádio vai tocar E que você sem mim também está na solidão Acho que é melhor te procurar E todas as canções falam de amor e de prazer E sonhos e paixões que a gente sempre quis viver E só que seu amor eu já não tenho aqui e tento não lembrar E mais na casa ao lado o rádio a insistir Vai me fazer chorar E acho que eu não fico mais um dia sem te ver E tá faltando tudo só por falta de você E viva aquele amor que diz na letra da canção E faz rimar a dor de machucar meu coração E acho que eu preciso novamente te encontrar E como diz a música que o rádio vai tocar Que você sem mim também está na solidão E acho que é melhor te procurar E a música que o rádio vai tocar É sempre a paz do nosso coração Simbora, meu parceiro, Sandro Simbora, Cassinho, tamo junto Alô, meu parceiro, já é isso, meu sogrão Essa é sua Como me chora quando escuta essa Lembra da bandinha Alô, Cassinho, mais ou menos que sim Apaixona o povo, bandinha, vai Ela só tá aí em casa Fazer sim, bem baixinho No meio da conversa De um caso terminando Fala, loutra, escuta Meus olhos vão chorando Na lógica de tudo Não diz amor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma E as coisas foi na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração, Galê E o coração, palhaço Começa a bater fora Quem fica não deseja Já que o outro Tem a sócia Alô, Amaral Amaral, né? Do nome dele E longe um do outro E a vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora E a dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro Se banha e se perfuma E liga pra já E o salão do meu sogro E tanto lhe deu força E vai perder essa moça Que a mulher se abraça Uma mãe diz obrigado E põe aquela roupa E agrada o seu amar E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de ver Mas de amor De submersa E perto, alô, Amanda Estou no amor E perto um do outro E a vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão A força da paixão Que tem dois corações Dois corações Dois corações Dois corações E uma história Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá Dançar Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias e um filme de amor Que terminou em traição E pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias E joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade E leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento E vou te arrancar Do meu pensamento De sozinho Eu e o violão Eu vou te deletar Do meu coração Cada sorriso Uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá Sentados no sofá Da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Lemórias e um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Jogar fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o litrão Eu vou te embebedar Do meu coração Do meu coração Pra baixar nos corações Isso é Henrique e Matheus Do meu coração Do meu coração Simbora Gordê Tanto que eu te amei E fala pra mim Que o nosso amor Não foi eu Quem errou, Gordê? Quem errou? Quem errou? Não sei Não sei Quem errou, Gordê? Quem errou, Gordê? E que jogou fora Não tem jeito Dessa paixão Então me diz porquê Que você não vê Que esse coração Que sofre e diz que não Não, 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 não Me diz porquê Não vê Que esse coração E sofre e diz que não Não, 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 não Não, 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 não Não vai embora, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Direto ao seu coração Isso é Henrique e Matheus Simbora, bebê Vou até tomar outra aqui depois dessa Tem condições? Não Cantiga da Gordê Essa é boa, Gordê Essa é boa Eu só sei Que minha vida não tem mais amor Sem você é solidão Eu quero Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê E você Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não, 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 não vai embora não Não, 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 não vai embora não Essa é pra apaixonar os corações Vou até tomar uma, se para a gordinha Mais uma vez Meu coração esquece tudo que você me fez Foi coisa ruim Me volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar Já sabendo o fim É paixão demais, gordinha Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Ah não, gordinha, vamos tomar uma Beba, gordinha, vá Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como um louco pra dizer Amo você Amo você Não importa se é um sonho pelo avesso Cada volta é um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Sempre acabo me envolvendo com você Oh, mulher ruim, viu Ah, bandida Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você E toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Amo você Eu amo Eu amo Eu amo Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você